E aí, aqui quem fala é a Vidala Gamer. Eu vou estar trazendo para vocês hoje o jogo Total Enhilation. Um jogo de estratégia de 3D em tempo real, desenvolvido pela empresa Cave Dog Entertainment, do projeto de Chris Taylor. Um enredo se passa em um futuro distante, na disputa entre duas facções, a ARM, que representa a revolta de um braço da galáxia, e Khor, que representa o governo central. As duas facções lutaram pelo domínio da galáxia, em uma guerra que durou 4 mil anos, segundo o jogo. E extinguiu a vida de milhões de mundos. Enfim, é uma história fascinante. A editora GT Interactive e os compositores de Hermes Sou, a plataforma foi criada para o Windows e para o Mac. A data de lançamento dele foi dia 30 de setembro de 1997. É um jogo de estratégia em tempo real, como eu já disse. E single player e multiplayer. Classificação para adolescentes e jogo, você joga com qualquer estratégia, tecla de mouse. Certo? Então vamos para o jogo. E aí? O que começou como um conflito sobre o transferência da consciência de carne para máquinas, escalou em uma guerra que tenha decimado milhões de mundos. Eles estão lutando para conseguir os recursos da liderança. As recursos da liderança. Os inimigos continuaram a batalhar em planos amarrados. Eles brigaram e estavam refusados por mais de 4.000 anos de guerra total. Isto é uma luta para a morte. Para cada lado, o único resultado de aceitável é a eliminação completa do outro. Eu vi ordem todas que eu vi, então. As carnivores eram a categoria de Scouts. O padrão que eu entro no time azul era o Arf. E o Core era o time do padrão vermelho. Tinha ataques aéreos com bombardeios. Coisas assim que para a época, isso era um avanço tecnológico tremendo no jogo. Sem contar com os ataques que eu digo no Ture-A. As pessoas do campo ali que estão vendo aí, as pessoas que estão no Ture-A. É muito bom, Ture-A. Vocês são os coletores de Solar. Aquelas porra lutando com ação, eu acho que é a história de massa e energia. Massa que eu falo é tal. Isso aí ó, criatura do Ture-A. E... Isso aí. Cuidado, esse é o comando. Ele solta. Esse ataquezinho que a gente tem. Total Nihilation. Gostou? Morou. Então vamos para o fight. Como diz nosso amigão aí, deixa o que você está fazendo e vem curtir. Eu posso jogar um new campaign aqui e tal. Enfim, mas essas coisas vão demorar para Cacilda. Então acho que eu vou jogar o Skirmish. Skirmish é um momento multiplayer. Na verdade, para você treinar como seria um multiplayer do jogo. para você jogar online com a galera. Talvez... Não testei ainda. Consiga achar gente para você jogar essa versão aqui online ainda. Como jogo de 97, já está muito ultrapassado para poder achar alguém aqui agora. Mas eu vou jogar o meu tranquilo aqui sozinho para um apoiado de alguém. Esse é o apoiado do computador. Pelo menos está explicado para poder achar. Tá bom? Vamos lá então. Ah tá. Eu tenho que botar o multiplayer. Então vamos jogar aqui no new campaign mesmo. Tá? Vamos lá aqui no campaign. Vamos jogar aqui no new 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 campaign. Vamos jogar homebody. Jim, град anão com Jonah vão jogar em AMO, vem jogar ele, os navios eventualmente vão jogar. A gente vai jogar em ADO, até a nossa morte. E aí arm forces were unable to overcome the commander's cunning defense the stalemate ended when arm forces somehow made their way undetected onto core prime at the time of the initial invasion the core commander was undergoing routine maintenance and was deactivated by the arm before a response could be I'm going to go I'm going to go I'm going to go Tudo bem, tudo bem, tudo bem. O barulhinho! Nostalgia! O barulhinho! Caraca, é a música desse jogo, né? Como que a gente coloca aqui? Vamos ver aqui. Music! On! Não tá tocando. Ah! A música é tipo... ...Honam! O impulso que o Vale ter perdido, sei lá o nosso... É épico mesmo! ...eategóis... Abertura 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 FF Abertura FF É galera, eu não lembro como que marca chega aí, enfim, enfim. Eu falei, eu ia apanhar um cardinho, falta de concentração, tem alguma coisa acontecendo no meu arredondado. Isso é chato pra caramba. Perdoe o português também, eu tento melhorar isso. Perdoe o português também, eu tento melhorar isso. Perdoe o português também, eu tento melhorar isso. Perdoe o português. Perdoe o português também, eu tento melhorar o português. Perdoe o português, perdoe o português. Perdoe o português, eu tento melhorar esse português. Continua. Nossa, quanto tempo eu vejo essa estelinha aí. Enfim. Vou dar uma jogada aqui para você. Vou até o final. A Cora Prime itself directed that the Planetary Security Mine Cluster be scanned for anomalies. Meanwhile, armed forces continued to appear in increasing numbers. The Cora Commander now rea- Vamos jogar. Vamos jogar. É, é. Aí, aí. Mais um, mais um. Aí, galera. A Cora Prime. 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 Enfim. É... A Cora Prime. 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 Aqui está, se tu faz sim, pode ter que ver Ah, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Não dá Tabi, né? Essa tentativa frustrada que eu tive De botar a galerinha pra defender Não dá, não dá, não dá É como diz, né? É frustrada É, frustrei É, pau da vida Ah, lá vai mais um Tem que botar essa meleca aqui pra frente Não aqui Vou testar uma coisa aqui Vamos ver se funciona Estou aqui Não, não dá uma olhada Olha só Olha só Se inscreva no canal. 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 E... 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 Tchau, tchau. 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 Show de bola Show de bola É a musiquinha É a musiquinha É a musiquinha É a musiquinha É a lenda de um bravo guerreiro É a lenda de um bravo guerreiro Que Marcos Castro inventou Que Marcos Castro inventou Leva a casa Leva a casa O delírio joga O personagem principal Bota tremendo terror O foguinho do mar O foguinho do mar é bom O foguinho do mar é bom Eu tô com péssimos pirados ultimamente Meu senso de humor O senso de humor está Incrivelmente abalado Tá uma meleca Muito bem Juntei aquela tropinha aqui Acho que tem um exemplo De cada um dos carrinhos aqui Agora eu vou partir pra cima Lá da galera Moral da história 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tá difícil o joguinho, tá difícil o joguinho. Fala sério, fala sério. Tchau, tchau. Tchau. Tá indecente, tá difícil. A minha estratégia não contava o que tinha medo, não contava o que tinha medo, não contava o que tinha medo, morri aqui. Eu tomei nessa raqueta, ao pensar em fazer alguma coisa, ele vê que ele canta, mas tudo bem. Não vou sofrer por isso. Não vou sofrer por isso. Tchau. Ah, brother. Vamos embora. Vamos ver se eu consigo construir aqui a fábrica. A fábrica. Storm, né? Storm, né? Storms, tem que fazer mais é bom. Storms. Bichinha é bom. Espetaculento esse aqui. Espetaculento. Esse aqui ele ajuda pra caramba, é. Mãe é ligado. Mãe é ligado. Daqui a pouco eu vou atender. Daqui a pouco eu vou atender, mulher. Olha aí. Tem um minuto. Tem no gameplay. É, galera. Eu vou fazer uma hora uns quebradinho. Eu vou fazer uma hora uns quebradinho. Poder se não passar mais uma fase. Passar mais uma fase. Eu fico meio tempo. Passar mais uma fase. Eu fico meio tempo. Passar mais uma fase. Que que é uma torre de defesa, hein? Que que é uma torre de defesa, hein? Que que é isso? Rapaz, o que que é uma torre, hein? Aqui tem o nome da rua, aqui na cidade. Aqui tem o nome da rua, aqui na cidade. Aqui é, eu acho que foi feita em homenagem. Oh, cara. Oh, cara. O cara, a família dele foi arquiteto, né? O nome dele é Alberto. O nome dele é Alberto. E... Eles já eram especialistas em torres. Eles já eram especialistas em torres. Alberto Torres. Alberto Torres. Bosta de piada. Isso não era pra rir. Isso não era pra rir. Isso não era pra rir. Corrigir. Cara, esse vídeo não vai ter muito acesso, não. Cara, esse vídeo não vai ter muito acesso, não. Ninguém vai ter paciente de assistir isso aqui. Ninguém vai ter paciente de ficar olhando essa parte. Eu tenho paciente de ficar olhando essa paradinha. Que essa que é a maneira aí? Joguinho show. Joguinho show. É. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legal Os cadáveres aqui, né? Os cadáveres aqui, né? Os robôs aqui, eles não deixam você Eles não deixam você Eles não deixam você Eles não deixam você Eles não deixam você, né? Eles não deixam você, né? Eles não deixam você, né? Você não deixam você Agora vamos te scatter E a sensação que está fecha Ele não deixava você decidir que ferram whatever É um escape Ele não deixava se Ele não deixava se Ele não deixava Ele não disse Então vai Ele não deixava Então vai Vai Ele não deixei Tchau, tchau. 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 A gente vai juntar uma cabeçada aqui pra poder atacar essa bosta aqui. E... E... Estilo Gueto mesmo. Estilo Gueto mesmo. Estilo Gueto mesmo. 600 de dano. Bora. 600 de dano. Bora. Bora. É, agora se ela tocando minha mãe aqui ligando. É, agora se ela tocando... Eu não consigo gravar nada nessa casa não, cara. Eu não consigo gravar nada nessa casa não, cara. Começo a chorar aqui no vídeo. Começo a chorar aqui no vídeo. Eu tocando minha dor não sei, eu tocando meu amor e excelente. Já pedi aí pra quem pra mãe, pra não sei quem. E vou ficar reclamando, feito uma pessoa. Indefensa. Indefensa. Direção, direção. Digador, eu to sem trabalhados entrando em depressão demais. Entrando em depressão demais. Entrando não quer dizer está entrando que aqui está. Então é pra gente aguentar bastante. Então dá pra gente aguentar a estante. A CIDADE NO BRASIL 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 Onde está ele? 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 Onde está ele?